Esta é a história de um casamento lá do Rio Grande São barulhos, não precisa ser vergonha Sobre no minheco Gaitero velho botando como galinha polaca, xé Dessa cruz ave aragueno misturada com xiru Nasceu um gaitiro buíno pra tocar num tsuru Só picaram a cordeira sem escutar o zum zum Mas quando ele abria o peito A gorizada se atraca no namoro com a velha Com a nova ou com a outra, xé E este gaitero que eu falo é dos povos de bacaria E em muito fantango bueno, dansei até vir o dia Tocando e cantando assim, ele arrumava a guria De tanto o rilo cantar, peguei a mesma mania Aí a guria pediu um grossinho e eu só peguei E depois fininho com as moças Olha, misturado Olha a guria chorando, compadre Olha a guitarrinha E outro pilo de bateria De repente deu um trique-trique no gai Que ele arrumou a bateria de redesqueiro Aí o retorço do pandeiro E outro pilo de bateria